Música O meu convidado de hoje já tocou com os principais nomes da MPB. Gilberto Gilza Soares, Elis Regina e muitos outros. É dono de um groove, de um swing, que o transformou em um dos maiores músicos do Brasil. Uma vez, quando lhe perguntaram quais os nomes que o influenciaram no estilo soul de tocar, ele respondeu, eu tenho um sentimento que meu groove vem de Luiz Gonzaga, das primeiras gravações que eu ouvi quando criança. Eu tenho o prazer de receber o baixista Rubão Sabino. Rubão, prazer. Prazer estar aqui com você, cara. Muito obrigado. É isso mesmo? É de Luiz Gonzaga que começou tudo? De Luiz Gonzaga, cara. Luiz Gonzaga é o cara. Porque a sanfona dele era muito ligada com o contrabaixo, como a gente estava conversando. E as primeiras gravações do Luiz Gonzaga têm umas coisas de contrabaixo muito legais, as levadas que a gente chama. É tipo assim, vai, boiadeiro, que a noite já... Já ouviu a gravação de Drão? Sim. Do Gil? Então. É aquela onda ali. Luiz Gonzaga. Agora, você teve acesso a Luiz Gonzaga através do teu pai, é isso? Através do meu pai, que foi o primeiro show que eu vi na minha vida. No cachoeiro do Itapimirim, na Praça de Verônimo Monteiro. E alguns anos depois, em Paris, eu estava tocando com o Gil em Paris, Olimpíada de Paris, lotadão. Aí quem entra? Luiz Gonzaga. Nossa, e aí? Pô, aí foi demais, né? E teu pai tocava sanfona? Meu pai tocava, mas ele era pedreiro, meu pai era pedreiro, bom pedreiro, mas adorava tocar sanfona. Mas quando ele estava tocando, tu ficava prestando atenção? Eu ficava prestando atenção. No grave, ali nos baixos da sanfona? Isso. E isso te despertou? Me despertou. Mais tarde, a gente tinha violão em casa e tal, aí eu praticava um pouco no violão. Mas quando eu vim morar no Rio de Janeiro, eu fui para um grupo levado pelo Getúlio Cortes, negro e gato, compositor do negro e gato, que era lá em Irajá, onde eu vi o primeiro contrabaixo eletrônico, entendeu? Aí de lá, aí comecei a sacar contrabaixo. Foi teu primeiro instrumento, o contrabaixo? Não, não foi o primeiro instrumento. Você começou com guitarra, não foi isso? É, passei pela guitarra, mas tinha ótimos guitarristas e não tinha baixistas, porque era muito recente, a gente não tinha escola de baixista eletrônico ainda no Brasil. Aí eu fui para a noite, tocar nas gafieiras. E como é que foi? Aprendeu sozinho? Aprendi sozinho, ouvindo todo mundo, ouvia tudo que eu tinha que ouvir e fui desenvolvendo, adquirindo, criando minha própria técnica. Você já estava em você, né? Já estava, já estava, praticamente. Foi só questão de praticar. De descobrir, né? De descobrir. Então, eu tenho um vídeo aqui. Vamos assistir aqui, para a gente começar aqui a comentar. Vamos para o trabalho. Rubens, Sabino da Silva, de onde eu vim. E o Rubão ainda vem do Caldeirão, mítico, de Cachoeiro. Bom, meu pai nasceu em Alegre e eu nasci em Cachoeiro do Itapimirim. Sabe, o Raul Sampaio, o Sérgio Sampaio. Meu pai, pedreiro, assim, dos bons, ele gostava de tocar sanfona, acordeon, ele tocava sanfoninha de oito baixos, que eu achava ele muito fera lá, de oito baixos. Ele gostava do acordeon também. E a gente, eu me lembro que eu nasci no, como se diz, no pé do morro da Vila Rica. Zapano. O Rubão é mestre, né? O Rubão, você ganhou um documentário, né? Isso aqui são cenas de um documentário sobre a sua vida. Verdade. Como é que foi esse processo? Foi assim, o processo foi. Tem uma garotada lá de Cachoeiro do Itapimirim, que com a onda da internet, eles me descobriram. Pô, mas ele pegava umas fichas, ficha técnica, principalmente do Gil, e, pô, estava lá Rubão Sabino, Rubão Sabino. O Gil sempre falava de Cachoeiro do Itapimirim, Rubão Sabino de Cachoeiro do Itapimirim. E o Diego Escaparo, ele ficou atento para essa situação e, pô, a gente tem que conhecer esse cara, trazer esse cara aqui e tal. E aí ele projetou, desenvolveu um projeto e os cofundos, e a gente partiu para o filme. Então, com o Gil, você trabalhou muitos anos, era uma relação, assim, de família, né? Como é que você chegou no Gil? Como é que vocês se conheceram? Foi muito engraçado, porque eu tocava com o Macalé. Jardes Macalé. Jardes Macalé, o grande Macalé. O Macalé era o cara, né? Ele continua sempre, sempre vai ser o cara. E o Gil foi ver um show que eu estava fazendo com o Macalé. E ele gostou muito do show e nos convidou para ir à Bahia. Eu, o Macalé e o Naná. E aí a gente desenvolveu um show lá. Naná Vasconcelos. O grande Naná. O saudoso. Saudoso, Deus tenha ele em bom lugar. Mas como o Macalé já tinha a carreira dele solo, o Naná também já tinha dele, e eu estava começando e o Gil me convidou. Vamos. Eu falei, vamos embora, bicho. Está aí, vamos nessa. Quando ele assistiu aquele groove pesado. Porque eu já vinha antes de uma banda, assim, fantástica, que era o Grupo Abolição. Grupo Abolição. Don Salvador. Uma coisa fantástica, uma sonoridade incrível. Mas eu estava muito adiante para a época, né? E aí a banda dissolveu. Salvador foi para Nova York e eu fiquei militando aqui. E aí nessa condição o Macalé me convidou. A gente fez o show da Bahia. Montamos uma... Aí o Gil montou a primeira banda dele mesmo, depois que ele voltou de Londres. Que era eu, Tute Moreno, Aluísio Milanês e Chiquinho Azevedo. E aí pronto. O nome da banda era Banda Neura. Aí fizemos o Brasil todo, viajando direto, direto. Volto e meio ele trocava a banda por alguns motivos e me mantinha. Será por que ele te mantinha, hein? Não sei. Não sei. Eu imagino por que ele te mantinha. Eu imagino algumas coisas, mas eu não posso dizer. Mas como é que foi essa relação? Eu imagino que deve ter muitas histórias. Ah, sim. O Gil é um cara muito gentil, cara. Ele é um senhor músico. O Gil, cara, eu não sei nem o que falar. Porque realmente foi uma graça divina, assim, poder estar do lado de uma pessoa como... Foram quantos anos com o Gil? Ah, eu não posso dizer, mas ao total, assim, deu muitos anos. Porque depois de um certo tempo, depois... Só em turnê você ficou uns cinco anos viajando com ele. Não teve uma que foi cinco anos. Mas a gente, pô, eu grafei vários discos. Eu não tenho a certeza, mas talvez 80% da discografia dele. Da obra do Gil, você participou? É, então participei. E, pô, eu tenho... Pô, porque o Gil, cara, poxa, sinceramente, ele não existe. É um cara muito fantástico. Ele foi super gentil comigo, ensinou muito, sabe? Assim, foi muito bacana. Nessas viagens, assim, o que que você... Ah, era muito divertido. O que que você lembra, assim, que você pode entregar? Entregação? Ah, é porque aqui a gente gosta de saber. Não, pô, eu nunca vi o Gil, assim, galinhar, assim, por exemplo. Sair, assim, várias mulheres, essas coisas, assim. Ele sempre, sabe, na dele, assim... Ah, aí você vai entregar, aí você fala bem, entendeu? É, então, o que eu posso falar dele? O que eu posso dizer dele é isso. Ele é um cara fantástico, realmente. Além de ser um senhor poeta, cara, e, pô, o dom, assim, de comunicação. Porque a gente chegou no Japão, pô, de repente estava todo mundo cantando com ele. Pô, eu falava cantando a letra das músicas, assim, sem mais nem mesmo. Depois de dois dias ele já estava. Fantástico, nunca vi igual. Agora, o que que difere? Porque, assim, tocar um instrumento, qualquer pessoa, né, que tenha um mínimo dom, vai lá, aprende, né? Você pode aprender a ler música, a tocar. Agora, o que que difere, que faz, por exemplo, que o teu baixo tenha um diferencial? E que é só seu. Que é que faz com que você seja o sucesso que você é na tua profissão. Eu posso dizer o seguinte, eu acredito muito em mim. Eu acredito muito no poder da música que existe em mim, em relação ao contrabaixo. na sinceridade que eu tenho com o instrumento. Eu só posso dizer isso. E é minha dedicação. Eu sou muito dedicado. Tem que ter muito estudo, né? Tem que ter muito, você perde muito tempo, assim, você deixa de fazer muitas coisas na vida para poder se dedicar, para chegar ao nível que eu cheguei. Porque eu não tive professor. Eu tive vários professores, assim, porque eles nem sabem que foram os meus professores. Fala alguns dos seus professores. Meus professores, assim, pô, tem um, ó, quando eu cheguei tinha um cara que gravava no Aldeão, o nome dele era, tinha um Marinho. Tinha um, pô, eu tenho muitos professores, ah, meu Deus do céu, não dá para falar todos eles porque eu não quero mangoar, vou falar só esses dois. Tinha um Marinho. Ou seja, a verdade, o que faz um músico é a disponibilidade de interagir, de ouvir, de prestar atenção, de trocar com outros artistas. Você diria que isso foi, assim, o que mais fez, contribuiu para que você fosse o baixista que você é hoje? Exatamente. Eu quero abrir um parênteses para voltar a onde a gente estava, assim, em termos de professor, que eu posso dizer, assim, o Dom Salvador. Esse também é fantástico, cara. Pô, pena que aqui no Brasil a gente tem uma cultura, as pessoas se promovem em determinadas, sabe? Você deveria ter mais atenção. Dom Salvador é um cara incrível. O Grupo Abolição foi um grupo incrível. E esse foi um dos grandes professores que eu tive, o cara que me influenciou muito, até para poder chegar no Gil. Então, nós vamos falar sobre Dom Salvador no próximo bloco, que a gente vai ter que fazer uma parada. Mas é isso, gente. É rapidinho. Fique com a gente.